Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Os meninos tudo louco e no bolso é só peixe, um deixa daquela novinha, já em bico pra desenrolar seu colar. É valioso e com ela não tem pra ninguém, já vi ela ostentando muitos moleque que fala que tem. Sandalha da Dandara tá toda de verde no camarote, ela tá solteira, ela rouba a cena, os meninos do porte já quer dar o vinho. É nóis que tem o porte, meu paraíso tá tipo arco-íris, várias mulheres de tom de cabelo. Ela é top da ENTA, é shurik, dos menino que apavora, que chama nas naves, chama nas motos. No camarote segura a novinha, bondita passando que nem terremoto. Terremoto, eu atraquei nos baile funk, piquei terremoto. E balançando tudo, os camarote tá explodindo de funkeiro. A casa é nossa, joga as notas pro alto, os baile de responsa. Eu atraquei nos baile funk, piquei terremoto. E balançando tudo, os camarote tá explodindo de funkeiro. A casa é nossa, joga as notas pro alto, os baile de responsa. Os meninos tudo louco, e no bolso é só peixe. Um deixa daquela novinha, já em bico vai desenrolar. Seu colar é valioso, e com ela não tripa ninguém. Já vi ela ostentando muitos moleque que fala que tem. Sandalha da Dandara, tá toda de verde. No camarote, ela tá solteira, ela rouba as cenas. Menino do porte já quer dar o... É nóis que tem o esporte. Meu paraíso tá tipo arco-íris, várias mulheres de tom de cabelo. Ela é top da ENTA, é shurik, dos menino que apavora. Que chama nas naves, chama nas motos. No camarote, segura a novinha. Onde tá passando que nem terremoto. Terremoto, eu atraquei nos baile funk. Fiquei terremoto, e balançando tudo. Os camarote, tá explodindo de funkeiro. A casa é nossa, joga as notas pro alto. Os baile de responsa, eu atraquei nos baile funk. Fiquei terremoto, e balançando tudo. Os camarote, tá explodindo de funkeiro. A casa é nossa, joga as notas pro alto. Os baile de responsa. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Eu atraquei nos baile funk. Fiquei terremoto, e balançando tudo. Os camarote, tá explodindo de funkeiro. A casa é nossa. O terror dos modinhos.